Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, O projeto de lei que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista hoje aqui apresenta tem como objetivo permitir a aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa com base na comprovação de requisitos objetivos de ligação a Portugal. Esta solução acompanha aquela que já em ambiente democrático foi adotada pela vizinha Espanha e aproveito para saudar o Sr. Embaixador de Espanha e as comunidades judaicas aqui presentes. Em dia em que se comemoram os 50 anos da Paixa em Terres, penso que é simbolicamente importante apostarmos na paz e na tolerância entre os povos. Mas este projeto de lei é bem mais do que a definição do seu objeto. Ele é verdadeiramente um reencontro com a história de Portugal. A sua exposição de motivos para a qual vos remeto é abundantemente justificativa da sua justeza e da sua justiça. Apesar de a diáspora judaica por terras ibéricas, segundo Ignácio Steinhardt, ser difícil de datar em termos exatos, as fontes históricas existentes permitirão situá-la bem antes do nascimento de Jesus, tendo-se visto reforçada e alargada com a facilidade de comunicações que a vastidão do Império Romano possibilitou. Mas o que é verdadeiramente importante sublinhar é a relevância do papel que os judeus desempenharam na formação do Reino Português, logo quando Dom Afonso Henriqueci a conquista de Santarém, estrategicamente indispensável para a conquista de Lisboa, bem como na Revolução de 1383 permitiu a consolidação da nacionalidade e, mais tarde, na restauração. A centralidade do papel dos judeus em Portugal, enquanto detentores de poder político e económico, das relações com a Europa e também do saber, quer no domínio das humanidades, quer no das ciências exatas, foi determinante para a construção da nossa história e da nossa expansão. A rede de judiarias de Portugal, recentemente constituída, apresenta-se cometendo por especial objetivo permitir a descoberta da história dos judeus na história de Portugal. E esse trabalho é fundamental, pois só conhecendo bem a nossa história, poderemos conhecer-nos bem a nós próprios e projetar o nosso futuro coletivo. A instauração da Inquisição em Portugal, imposta pelos Reis Católicos como moeda de troca para a realização do casamento ao Manuel I com a infanta Dona Isabel, em época em que os judeus representariam cerca de um quinto da população portuguesa, bem como ao decreto da expulsão dos irejes em 1496, foram sentidos como uma segunda expulsão de Jerusalém, de acordo com a poesia da época. Muitos autores referem a diferença de grau da atuação da Inquisição portuguesa relativamente à espanhola. Mas tais considerações, a serem verdadeiras, não poderão nunca apagar a ignomínia dos crimes abomitáveis cometidos por esta instituição. Nem poderão apagar que a expulsão ou a condenação de iminentes figuras da sociedade portuguesa, vultos enormes que marcavam a Europa e o mundo do seu tempo, representaram a decapitação dos recursos do país em variedíssimas expressões imateriais, imateriais. Para o comprovar, a forte marca que imprimiram muitos dos que foram expulsos ou conseguiram fugir, nos países onde foram parar, nos domínios do pensamento, do saberes e do empreendedorismo. As ignomínias praticadas dão bem a expressão ao empobrecimento ético, intelectual, económico e social que o fanatismo e a intolerância e o obscurantismo casados entre si sempre geram, através da produção de monstruosidades que nos envergonham e que comprometem não só a época em que são cometidos, como as que se lhes seguem. Tratou-se por antecipação da tradução na prática do conceito de banalidade do mal, desenvolvido já na nossa contemporaneidade a propósito do Holocausto. De todos os que lutaram contra a Inquisição, destaca-se em posição ímpar o padre António Vieira. Por isso foi insistentemente perseguido e até preso. Muitos e denunciadores foram os discursos que elaborou e proferiu. A pressão que exerceu sobre D. João IV, não pedindo favor, mas justiça, ou informando, ou afirmando, se no juiz há áudio, por mais justificada que seja a inocência do réu, nunca a sentença do juiz há de ser justa. Abundantemente citado por Anita Novinsky, Vieira argumenta, considerando os cristãos novos mártires do próprio catolicismo e sujeitos a um tribunal criminoso. Este, um lugar onde os inocentes perecem e os culpados triunfam, porque esses na boca têm o remédio e no coração o veneno. Muitos autores descreveram magistralmente o que representam a Inquisição, bem como as perseguições de que os judeus foram alvo em Portugal, dando a expressão ao sentimento profundo do sentir do povo português. Cito só como exemplo o Oliveira Martins, na sua História de Portugal, ou Camilo Castelo Branco, no Judeu. Enter de Quental considerava mesmo a expulsão dos judeus uma das causas da decadência dos povos peninsulares. Feita em nome de Deus ou da pureza do sangue, tinha na verdade como grande objetivo o seu afastamento de posições de poder e a apropriação das riquezas que detinham. O fanatismo, a intolerância e a cegueira que a Inquisição representou, só se aproximou do fim com o poderoso Marquês de Pombal. Recordo o facto descrito por Cecil Rose que na sequência de ordem ditada pelo Rei D. José, de que todo o português que tivesse sangue judeu deveria usar um chapéu amarelo, o Marquês se apresentou na corte com três chapéus debaixo do braço. Inquirido pelo Rei sobre o que pretendia fazer com eles, o Marquês respondeu dizendo que, obedecendo às ordens do Rei, um dos chapéus era para si próprio, outro para o Grande Inquisidor e um outro para a Sua Majestade. Este diploma a ser aprovado é uma demonstração prática da teoria de justiça da Amartya Senna. Não bastam instituições justas e pessoas justas, necessitamos de realizações justas. O que verdadeiramente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende, na sequência do pedido de desculpas apresentado ao povo judeu em nome do Estado português, pelo então Presidente da República, Mário Soaz, em 1989, e prestando tributo ao nosso património de tolerância, universalismo e miscigenação, é que, naquilo que está ao nosso alcance, a planta do pé dos judeus, que tem raiz em Portugal, aqui e a este descanso, se for esse o seu desejo. Diz-se.